Estou muito honrado com essa maravilhosa oportunidade que a vida me reservou de ser um senador da República. Sou parte do mandato do senador Ricardo Ferraço. Tenho muito orgulho de estar colaborando estreitamente com o mandato de tantas contribuições e realizações ao Espírito Santo e ao Brasil. Vou continuar cuidando e apoiando as iniciativas do senador Ricardo Ferraço. Me empenharei ao máximo para aqui bem representar o Estado do Espírito Santo. A essas ações acrescentarei as que forem sendo inspiradas pelas habilidades que desenvolvi ao longo da minha vida. Posso contribuir para melhorar a gestão pública com a minha vivência empresarial. Posso ajudar a aperfeiçoar os nossos partidos políticos com a minha experiência associativista. Posso ajudar votando a favor de projetos virtuosos para a geração de mais bem-estar para o povo brasileiro. Para que me conheçam um pouco, sou empreendedor há mais de 45 anos, atuando principalmente no Espírito Santo, na Bahia, em Pernambuco e São Paulo. Sou gerador de emprego, renda e tributo. Estou fora da operação das empresas há mais de 10 anos, mas acompanho com interesse o que nelas acontece e o que acontece no Brasil. Pratico política associativa há mais de 45 anos e política partidária há cerca de 10 anos. Vou listar alguns dos posicionamentos e princípios que pretendo adotar nessa oportunidade do exercício do honroso cargo de senador. Entendo que o cargo de senador suplente deve ser ocupado com a mesma regra de substituição do cargo de deputado federal. Não sou a favor de reeleições consecutivas do Poder Executivo e entendo que deve haver uma só reeleição para o mesmo cargo no Poder Legislativo. Aprendi há pouco tempo com o então prefeito da Serra e hoje deputado federal Sérgio Vidigal que a ação política precisa ser ampla, que o bom político precisa equilibrar suas preocupações e ações com o desenvolvimento com ações e iniciativas que contenham preocupação social. Não podemos esquecer que não há bem-estar se não houver também uma adequada distribuição da riqueza gerada, se não houver preocupação com a redução dos desequilíbrios sociais. Desenvolvimento econômico e desenvolvimento social são dois dos três pilares do desenvolvimento sustentável. Desejo em todos os políticos lúcidos. Quero ajudar na criação de uma ambiência no país favorável à geração de emprego e riqueza, ao aumento da nossa competitividade e produtividade com distribuição de riquezas. Desejo colaborar para estimular fortemente o empreendedorismo e o associativismo. Entendo que a carga tributária precisa continuar sendo reduzida anualmente até que volte ao patamar de 25%. Ou em somar aos colegas parlamentares que têm trabalhado para melhorar a gestão pública brasileira, encaminhando e apoiando propostas que valorizem a meritocracia, reduzam a burocracia, iniciativas que melhorem e disciplinem a qualidade do gasto público e aumentem a transparência da gestão. O sistema educacional de excelência deve ser buscado com todo o empenho, como base indispensável ao crescimento dos brasileiros, como seres humanos e do Brasil como país. Uma infraestrutura pujante é outro pilar da base do desenvolvimento constante e sustentável do Brasil. E o maior esforço da nação deve ser realizado nesse sentido. Sem reação, paralisados, temos assistido o Estado brasileiro se transformar no gigantesco pagador de salários, benefícios previdenciários e bolsas assistenciais. Criamos e temos aceito altíssimos e inaceitáveis valores totais de remunerações para um pequeno grupo de corporações e servidores que transformam esses poucos exclusivos beneficiários privilegiados numa verdadeira aristocracia da República. A esperada discussão da reforma da Previdência nos dará uma oportunidade de atuar, de reagir na direção correta, reduzindo benefícios de alguns poucos privilegiados, repito, em favor primeiro do equilíbrio fiscal, mas também e principalmente em favor dos mais pobres, dos mais necessitados. Estarei também comprometido em ajudar no fortalecimento das agências reguladoras, que precisam se despolitizar, reforçar sempre a sua independência e serem compostas por quadros com reconhecido conteúdo técnico da função e ser regulada e realmente com ilibada reputação. Votarei sempre a favor das iniciativas que visem a redução do tamanho do Estado, da contenção do gasto público. Acompanharei todos os que estiverem atentos à aplicação integral do que foi aprovado pelo Congresso recentemente e tem sido citado como reforma trabalhista. Não podemos aceitar ações antidemocráticas das corporações interessadas na continuidade da destruição do emprego em nosso país. Reitero que estou alinhado com os que entendem que a reforma da Previdência é urgente, com os que desejam a contenção dos absurdos privilégios que a nação vem pagando a uma minoria, com inaceitável e injusto custo, com prejuízo especialmente para os mais pobres. Com alguma frequência, estou terminando, Presidente. Ouvimos ou lemos comparações do Brasil do início da década dos 70 com a Coreia do Sul ou a China, com o objetivo de nos alentar sobre a real possibilidade de alcançarmos um maior nível de desenvolvimento num período de tempo de uma geração. São verdadeiras e motivadoras essas comparações e devemos reiterar que educação, infraestrutura, inovação, ciência e tecnologia estão na base dessa performance exemplar e excepcional. Escolhi, entretanto, uma citação do ministro Rubens Recupero em seu último livro recém-lançado. Ingressamos no século XX com uma república extremamente frágil, com 17 milhões de brasileiros, dos quais 84% eram analfabetos, com uma expectativa de vida pouco maior, pouco inferior a 30 anos, como na Idade Média. É razoável pensar que estamos mais distantes do país da escravidão do qual partimos do que da meta de nação desenvolvida que almejamos atingir. Acredito nisso também. Essa crença aumenta a minha esperança de um Brasil muito mais próspero e justo num prazo relativamente curto. Trabalho e confia é o inspirador lema do Espírito Santo. Vou trabalhar com todas as forças que disponho, sem preocupação com a autoria, mas sim com os resultados. Vou me empenhar para aqui muito bem representar o Espírito Santo. Vou confiar que esse trabalho pode contribuir para que o Senado ajude também o Brasil alcançar o que almejamos um maior bem-estar para toda a sociedade brasileira. Um aumento de 100% da nossa renda per capita num horizonte de 20 anos, com melhora efetiva da nossa distribuição de renda. Meta que, com um adequado, necessário e inadiável planejamento, está bem mais próxima de nós do que a situação do país que herdamos há cerca de 120 anos, por ocasião do nascimento da nossa República. Muito obrigado. Obrigado.